Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão E nunca mais ser, nunca mais dar Um sonhado tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Tristezas e solitinho Aterroilé sur ton passé 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 Aterroilé sur ton passé